Bom, no meu post anterior eu falei aqui sobre o que é que forma o preço das ações, as expectativas. E é muito curioso também, porque se a gente trazer esse tema, esse tema que eu trouxeram, esse tema, como ao que eu me referi no post anterior, aqui para a realidade brasileira, a gente vai ver uma situação muito curiosa. Por exemplo, o ano de 2019 foi um ano ruim para a média da economia brasileira. A média da economia brasileira, o crescimento foi pífio, talvez 1%. Ora, quando você tem um crescimento médio de 1% em termos reais, significa que suas vendas não foram gloriosas, os seus resultados não podem ter sido tão gloriosos. Mas quando você pega ali as 300 companhias listadas na Bolsa de Valores, que estão divulgando o seu resultado, a gente vê os números surpreendentes. Por exemplo, Magazine Luiza teve o melhor lucro da sua história. Os bancos, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, que são os bancos que publicam balanços, tiveram o melhor resultado da sua história, lucro recorde. Como é que você, no caso do banco, pode ter um lucro recorde se a taxa de juros foi declinante no decorrer de 2019? Bom, os bancos são intermediários, eles intermediam negócios, eles captam dinheiro a um custo e emprestam a outro. Eles cobram pelas tarifas, cobram pelos serviços que prestam, cobram tarifas. E, pelo que eu sabe, ninguém reduziu suas tarifas até aumentou. E, quando a taxa de juros cai, o banco também reduz seu custo de captação. Mesmo que ele diminua o valor que ele empresta, a taxa que ele empresta, como ele intermedia, o resultado dele depende dessa intermediação. E o que é que está acontecendo? A gente não vê os bancos reduzirem, os prédios, essa taxa de intermediação que eles cobram para fazer essas operações financeiras. Além de tudo, a gente tem um processo em que aumenta o uso do sistema financeiro. Hoje se usa mais cartão de crédito, mais cartão de débito, se paga contas via celular, tudo passando pelo sistema financeiro. Então, a prestação de serviços do banco está aumentando. Daí que ele, mesmo num ano que a economia cresce, cresce um por cento, os bancos conseguem ter lucro recorde. A Petrobras, que teve um lucro recorde também, enfim, ela está chegando, finalmente, no patamar de lucro que uma companhia petrolífera do porte dela tem. Eu sempre digo que a Petrobras não pode dar menos de 7 bilhões de dólares, o equivalente a 7 bilhões de dólares de lucro líquido por ano. Isso é o que se espera de uma companhia do porte dela, nessa área que ela atua. Então, é mais ou menos isso que ela vem dando. Você multiplica aí, 7 vezes 5, são 35 bilhões de reais, patamar mínimo de lucro que a Petrobras deve dar por ano para ela ser uma empresa rentável. Para ela ser uma empresa mais rentável ainda, ela tem que reduzir a sua dívida, ela tem que aumentar o seu lucro operacional, ela tem que reduzir o seu custo financeiro, por isso que ela está vendendo ativo, se concentrando no negócio principal dela e se desfazendo ou trazendo parceiros para ocupar outros espaços, como nas refinarias. Vai vender refinarias, ela vai ficar concentrada num pequeno nicho, vai competir, vai se tornar mais eficiente e vai ganhar dinheiro refinando petróleo, o que provavelmente ela não ganha muito hoje. A gente vê o balanço dela, a área de refino não dá um resultado muito grande. Tivemos um resultado da Vale do Rio Doce ruim, prejuízo, mas diante do desastre de Brumadinho não poderia ser diferente, até que ela também tinha que lançar a prejuízo no seu balanço. todo esse custo que ela tem para recuperar ambientalmente aquela região que foi afetada e também porque ela deixou de produzir ali, deixou de vender minério e a produção dela caiu mais de 10% e ela também não conseguiu expandir os seus negócios. Pois bem, então quando a gente olha os balanços dessas empresas que têm ações em Bolsa, várias delas deram resultados excepcionais. Isso vai justificar talvez porque a Bolsa de Valores no Brasil tem uma valorização que não espelha o resultado da economia como um todo. Se valoriza mais do que os negócios em si. Mas eu estou curioso pelos resultados do primeiro trimestre de 2020. Esses ainda vão vir, só vão ser divulgados lá para... depois de abril, maio, para ver o que de fato aconteceu em 2020, como é que as empresas internamente estão reagindo ao coronavírus, à crise do coronavírus. Mas a gente vai ter que esperar um pouco, né? E aí E aí E aí E aí E aí